E aí Soldado inimigo chegando É filha da puta guardador de caixa Não cara guardando o loadout, mas vai tomar no cu filha da Ego Só faltam 25 O objetivo já era Tá bem fundidinho Vocês ainda tem tempo, não tem? Quem sabe outro objetivo ainda O cara tá ali, onde tá marcado de rosa ali? O cara tá ali, onde tá marcado de rosa ali? Marcado, executado e entregue Bom trabalho, ainda tem bastante tempo Vamos lá da conta de outra, vamos Inimigo chegando na A.O. Garota a caminho O cara tá em caminho O cara tá em caminho Tchau